Rosa, morena, onde vai tua irmã rosa? Com essa rosa, com a velha cidade, moça prosa, morena Morena, morena, rosa, com a velha cidade, moça prosa, morena Onde vai tua irmã rosa? Com essa rosa, com a velha cidade, moça prosa, morena, rosa, morena Rosa, morena, rosa, morena, rosa, morena, rosa, morena Deixa de lado sabor, vem pro samba nem sambar Que eu peço uma rosa, na cena de esperar, rosa Que eu peço uma rosa, na cena de esperar, me amarra Que eu peço uma rosa, na cena de esperar, rosa Que eu peço uma rosa, na cena de esperar Que eu peço uma rosa, na cena de esperar, rosa, morena Que eu peço uma rosa, na cena de esperar